Bom dia, perfeitas! Gente, hoje é sábado, vou gravar meu dia pra vocês. Gravei um pedacinho de ontem, de sexta-feira, que eu fui no evento, Mara. Então eu vou gravar um vlog meio diferente, então assim, esses três dias, tá? Foi sexta, hoje sábado e amanhã domingo também, tá bom, gente? E eu estou indo fazer o quê, gente? Ai, gente, eu tô muito feliz, não tô entendendo, gente. Estou indo fazer minha unha. Aí vocês vão falar, Paula, mas a sua unha já está feita, sim, já está feita porque eu sou uma mulher que se cuida, né, gente? Tem que se cuidar, mesmo sendo dona de casa, temos que nos cuidar. Todo mundo repetindo aí, mesmo sendo donas de casa, temos que nos cuidar, certo? Eu estou indo fazer unha de gel. Sim, gente, estou indo fazer unha de gel. Por quê? Porque eu quero testar essa experiência junto com vocês, porque muitas meninas me perguntam, Paula, sua unha de gel, sua unha de porcelana, se você usa unha postiça, por que que suas unhas compridas você faz serviço de casa? Mas aí, gente, não, não é, é verdadeira, só que ela quebra, gente, sério, assim, na raiz, ó. Ela quebra aqui embaixo. Aí, o que que acontece? Estou indo lá testar a unha em gel e vou mostrar tudo pra vocês. Todo o procedimento, como que faz e blá, 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 e tudo, vou mostrar tudo pra vocês. E depois, depois, eu vou ficar mostrando pra vocês o que que tá acontecendo com a minha unha, como ela tá reagindo, eu vou contar tudo pra vocês. Se não for por aqui pelo YouTube, vai ser pelo Instagram, vai por live, vai por foto, vai por qualquer coisa, mas eu vou contar pra vocês, tá bom? Então, bora lá, é super cedo, vai dar 9 horas da manhã e eu estou indo lá e vou gravar tudo pra vocês. Então, assim, vamos saber tudo sobre unha em gel, tá bom? Então, vamos lá e vamos ficar com unhas divas, mão divas, gente. Então, meninas, eu já cheguei aqui na central das sobrancelhas. Vou fazer a minha unha em gel, gente. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que é o in gel. E contar tudo pra vocês em vídeo, em post lá no Instagram, nas lives, em tudo. Vou contar tudinho pra vocês, tá? Então, aqui fica na rua Flaviano de Melo, número 1239, em Mojim das Cruzes, centro. Mas eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, todas as redes sociais aqui da central, o telefone, tudo pra vocês entrarem em contato e ficarem lindas também. E aqui eles fazem design de sobrancelhas, design de renda, tintura de sobrancelha, micropigmentação, dilação facial, alongamento de cílios, permanente de cílios, maquiagem e limpeza de pele, gente. Olha que maravilha! Então é isso que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês tudo e depois como fica o resultado, tá bom? Eu tô aqui, ó, tá tirando o esmalte. Você tira o esmalte e corta a unha? Isso, eu preciso tirar todo o esmalte e cortar a unha, mas deixar um pouquinho de unha. Um pouquinho de unha. Tem que deixar um pouco. Quanto tempo, assim, tipo, lava a louça? Pode, pode. Pode ser vestido do médico. Pode esmaltar, normal. Normal? Tirar com acetona, normal. Assim, a minha cutícula cresce muito rápido. Eu posso fazer a cutícula? Pode. Tirar a cutícula da manicure sem precisar mexer na unha? Sem precisar, pode sim. E depois, assim, pra mim fazer... Só que, assim, a cada 15 dias você tem que fazer a manutenção. A manutenção. Porque a sua unha vai crescer e o gel vai aparecer. Hum! Tem que fazer a manutenção. Ah, tá. Daqui 15 dias aí eu venho e faço a manutenção. Isso. E eu posso ficar... Estraga a unha. É... Tem muitas meninas que tem dúvida. A de baixo? É. A sua... Olha, ela fica sensível. Sensível. Mas não é uma coisa, assim, que depois eu posso passar uma base pra fortalecer. Sim. Sim. E ela volta ao normal. Volta ao normal. Tem muitas meninas que tem dúvida se... Ah, é a unha estraga, mas não. E fica uma coisa muito bonita, né? Fica. E pelo que eu vi, muitas meninas falando, é... Até economiza com manicure, né? Parece um procedimento caro. Mas é de uma vez e depois você só vai mantendo e aquela coisa de toda semana você tem que fazer ir na manicure e pagar de 30, 40 reais, sabendo que é uma coisa que toda semana você vai estar lá, com a unha de gel eu fiquei sabendo que não precisa. Cada 15 dias pode demorar, se a sua unha tem um crescimento devagar, demora mais ainda. Ah, é? Porque é quando o gel aparece. É só quando o gel aparece. Isso, você vê que o gel tá... Se demorar 20 dias pro gel aparecer. Tá mais ou menos aqui, isso. Aí sim. Aí eu venho. Aí você vem. Tá, depende muito do crescimento da unha da pessoa. Isso, depende muito do crescimento da unha. Não preciso ir igual assim, eu vou no salão, igual ir no salão normalmente toda semana fazer, toda sexta-feira. Não preciso. Não, viu meninas? Vocês aí que não tem muito tempo de fazer a unha, é uma opção bacana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa unha aqui que ela colocou, ó, é que eu vou mostrar pra vocês que muitas meninas falam que dá fungos, que não sei o que, ela colocou, mas tá com espaço aqui, ó. É uma unha que provavelmente vai dar infiltração e vai ter fungos, né? Isso. Aí você faz o que quando você vê que ficou dessa maneira? Vou retirar ela e vou outra. Viu? Tem que retirar e colocar outra. Então, se você vai num profissional que a pessoa deixa assim, já pede pra tirar e colocar outra, porque isso aqui provavelmente vai estragar sua unha, a unha que tá por baixo, e não vai durar, né? Não. Que é um serviço que vai ficar... Exatamente. Isso. Agora ela tá fazendo o que? Ela tá lixando a minha unha. Você vê que fica, ó... Natural. Natural. Tá? E essa aqui ela vai trocar... Isso. Meninas, olha que legal. Olha a diferença. Como que fica natural, ó. Tá vendo? Isso. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, tipo. Só com a tip, né? Isso. Ainda vai o banho de gel. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Se inscreva. Acabei de passar o primer, agora vou passar o gel. Se inscreva. E nas horas minhas unhas ficou linda, eu quis enorme, assim, porque eu quero testar mesmo a unha, bem comprida. E eu tô aqui com a Ana, que é da central das sobrancelhas E ela vai falar um pouquinho sobre valores, como que é O que foi feito com a Paula foi a unha de gel Ela tá saindo 150 já com uma manutenção inclusa com 15 dias A unha de gel vai ter uma durabilidade Enquanto você estiver com ela, vai durando Mas é importante a manutenção a cada 15 dias Por quanto que a cutícula vai crescendo Aí tem que estar repassando as camadinhas de gel Pra deixar ela sempre bonita como se tivesse acabado de fazer Gente, é muito bacana Nossa, é muito bem feita, gente É natural, sabe? É mesmo E fala onde fica aqui a loja Apesar que eu vou deixar todo o endereço aqui embaixo pra vocês Mas é de fácil acesso, né? Fácil, aqui no centro de Mojo das Cruzes Na rua Professor Flaviano de Melo, 1239 A gente tem o Facebook da Central Sobrancelhas Então procura lá, Central Sobrancelhas Adicionado no Facebook Que lá tem todas as fotos do serviço Que a gente acaba de fazer o antes e depois Tá? Então a gente vai ficar muito feliz em receber todo mundo Avaliação gratuita E tem outros tratamentos também Então eu vou deixar um pouco de contato aqui pra vocês E o Instagram dele da Central E tem todas as informações, né? Porque tem várias coisas Tem pesa de pele, tem sobrancelha Tem várias outras coisas muito legais Corra, são os cílios, né? Sim, sim, que tá em alta, né? Em alta Então é isso, meninas E eu volto Gravo aqui pra vocês Falando como que A minha adaptação Porque está bem comprida, né? Sim, sim Mas eu tô amando Eu me senti dilutiva, gente Então é isso E obrigada Obrigada a você Foi um prazer recebê-la aqui Eu vou deixar tudo aqui Meninas Gente Já estou brilhando Cheguei em casa Passamos lá na loja Eu comprei contact Comprei esse daqui Não tinha rosa bebê Vou ter que usar esse aqui Pra poder Ajeitar lá A penteadeira das meninas Hoje eu tô querendo ainda Colocar papel de parede Comprei Contact branco Pra Colocar na cozinha E Deixa eu falar com vocês Pietra colocou o piercing No nariz Ó Doeu, Pietra Ah, você sabe Eu cortei sua mão E a gente tá comendo Coxinha Hum Delícia Ih Tô querendo repaginar O quarto das meninas Hoje, gente Colocar papel de parede Hum Ajeitar a penteadeira Porque ali a Pietra se maquia Cai muita maquiagem Colocar um prelêncioizinho Fofo Tapete Deixar o quarto assim Com uma carinha Bem fofinha Entre hoje e amanhã Porque hoje eu tenho um jantar Pra ir Então Provavelmente Eu não vou conseguir terminar hoje Mas entre hoje e amanhã Eu quero deixar o quarto pronto E eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer Aí, olha Esse papel Contact Que lindinho, ó Da Minnie Muito fofo Que é plastificado Assim caem as maquiagens em cima E não vai sujar O que é que eu vou fazer Agora No exato momento Vou colocar vocês Para carregar Pessoas Sem graça, Nicole Gente Mãe, posso cortar? Pode Pode? Vou colocar pra carregar Mas depois Eu volto Filmando mais pra vocês A casa tá arrumadinha Não tem muita coisa pra fazer E eu preciso gravar um vídeo Urgente hoje De conteúdo Meninas Eu tava indo lá na sala Eu tava gravando um vídeo aqui, né? E eu tô indo lá na sala Olha o que a Miria Está aprontando Com o pai dela, gente Vou mostrar pra vocês Miria O que você tá fazendo? Eu tô cuidando Por que você fez isso? O que você fez isso? O que você fez isso? O que você fez isso? Acorda Olha o que a Miria Tá fazendo O amor Tá dormindo E ela tá zoando E ela tá zoando Ai meu Deus, aí vocês falam, Paula você acordou agora? Não, não acordei agora, acordei faz tempo, já coloquei feijão no fogo, coloquei roupa pra bater, deixa eu ver, já bateu minha roupa, peraí gente, coloquei roupa pra bater, ó, já bateu, vou ter que estender, já arrumei minha cama, já fiz um monte de coisa, hoje eu tenho um evento pra ir com meu amigo Félix. Olha a mamãe! Olha a letra aqui embaixo pra vocês, então vamos colocar papel de parede, meu amor já preparou a cola, o papel de parede aqui, aí eu comprei tapete novinho pro quarto, vou colocar a minha cortina, a minha cozinha que eu comprei no Mercado Livre, também vou deixar o link aqui pra vocês, vou deixar o link de tudo aqui pra vocês, tá? Ah, que mais, que mais, que mais, que mais, é isso agora, o que eu vou fazer? Vou gravar o banheiro, porque eu preciso colocar em um vídeo, o banheiro em outro vídeo separado, aí eu vou dar uma gravadinha no banheiro, tô cozinhando feijão, tô assando um franguinho, franguinho, delícia, não gravei antes gente, porque eles estavam conversando, estavam resolvendo coisas no WhatsApp, ó. Meu franguinho tá loucinha aqui do café, que a Nicole já está dando um jeito, e eu vou tirar o frango aqui meu do saquinho, e hoje tô correndo gente, porque hoje tá bem corrido meu dia. A cola do papel de parede, que o amor já fez a cola, ó, como que fica, ó, eu comprei no Mercado Livre, na mesma loja dessa aqui, ó, Best Decor, que foi aquela que eu comprei o meu do quarto, tá? Porque eu gostei muito da qualidade, eles são papéis importado, e os preços não são aqueles preços caríssimos, né? É um papel que é bacana, e é lindo gente, olha que fofinho, o vídeo vai ficar muito lindo no quarto das meninas. Comprei dois rolos, porque aquele dia eu comprei um daquele beijinho que não deu certo, e faltou, então eu comprei dois, eu prefiro que sobre do que falte. Comprei isso aqui, comprei também um contact que vai na penteadeira das meninas, no quarto delas, na bagunça. Aí eu comprei, faz tempo gente, faz tempo mesmo, esse tapete, ó, tá aqui ainda embrulhado, que eu nem usei, não usamos ainda, né? Comprei na Pernambucanas, ele custou R$129, faz tempo já que eu comprei esse tapete. Tem até um vlog que eu fui lá comprar, tal, só que eu acabei não mostrando. Então, vai esse tapete aqui que eu vou colocar num quarto, tá? Esse tapete lindo, vai uma almofadinha dessa aqui, deixa eu abrir a janela aqui. Ó, cada cama eu vou colocar uma almofadinha dessa aqui, ó. Vai ficar lindo, eu comprei quatro, paguei R$29,99, também faz um tempo. E junto, eu comprei esse lençolzinhos aqui, olha que gracinha, eu comprei quatro também. Eles são muito fofos, custou R$49,99 cada um. Então, vai ficar as quatro caminhas bem iguaizinhas, bem fofas, gente, vai ficar coisa mais linda. Aí, aqui, ó, suja muito a penteadeira dela, suja muito aqui, então, ó, já tá manchando, ó. Eu ia comprar pra cá um contact rosa clarinho, rosa bebê, só que não tinha, de jeito nenhum, gente, eu rodei procurando. Aí, meu amor, comprou esse daqui, ó, que é com bastante, é bem plastificado. Eu vou colocar esse, por enquanto, aqui, vou forrar esse da Minnie, vou colocar bem bonitinho, assim. Eu sei que não combina, gente, mas é o que tem pra hoje, tá? Eu vou usar o que tem pra hoje, porque, é, elas são crianças ainda, então, entre 4 e 15 anos, são ainda, dá pra usar coisinha da Minnie, coisinha fofinha. E a Pietra é toda romântica, elas são bem infantis, assim, elas gostam de coisas fofinhas. Então, eu vou forrar esse aqui, pra proteger aqui, depois eu vou comprar um rosa bebê e vou forrar aqui, tá? Porque não tinha, então, o mais bonitinho que eu achei foi esse aqui, e eu vou colocar, vai ficar super fofinho, vai ficar super legal, vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu comprei pra colocar na cozinha, e o papel de parede vai, gente, nessa parede aqui, ó, tá? Vou tirar o quadro dela dali, vou tirar o negócio dali, a Pietra tocou de cama, nessa cama agora, é a Isabela que dorme, a Pietra agora tá dormindo aqui embaixo, e a Isabela aqui, vou tirar essas almofadinhas fofinhas, assim, da Barbie, não vou colocar, vou guardar, vou lavar elas, e vou guardar, porque elas adoram, tem da Barbie ali, da Barbie aqui, são umas almofadas muito fofinhas, ó, da Barbie. Algumas não sei se eu vou deixar, mas acho que eu vou tirar algumas coisas. E é assim que está, tá? E eu vou mostrar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar super fofo o quartinho delas. Então, meninas, essa aqui é a cortina que eu comprei no Mercado Livre. Ela é daquele estilo assim, ó, sabe? Que tem um biquinho, ela é de rendinha assim, ó, que faz aquele desenho assim, ó, encurtando, porque como o fogão fica ali perto da janela, eu fiquei meio com receio de colocar uma cortina reta e acabar incendiando a casa, né? Eu achei meio perigoso. Aí eu comprei essa daqui, acho que eu paguei 39, não lembro o valor, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, e o amor vai colocar, mas pra tampar aquela baguncinha da lavanderia, né? Tampar o armário e ficar uma coisa mais fofinha. Eu sei que várias meninas estavam falando, coloca a cortina. Eu ia colocar a persiana, só que a persiana, ela engordura e suja muito, por isso que eu optei por essa de rendinha que eu posso tirar, lavar normal e colocar, tá? Então eu vou colocar também a cortininha, vai ficar bem bonitinho. E eu vou mostrando tudo pra vocês. O que eu fiz? Eu tô aqui no quarto das crianças, eu vou trocar os lençóis da caminha dela, vou colocar os lençóis novos que eu comprei, e já coloquei roupa no varal, já botei umas roupas pra bater, umas roupas pra secar, e eu vou arrumar tudo aqui. Vou trocar os lençóis, ó, todinho das camas. Já vou ir trocando, porque eu quero bater esses lençóis aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, ficou muito fofo, olha a caminha, gente. Ai, que linda. Gente, eu não vou mostrar muito não, tá? Vou mostrar só um pouquinho pra vocês poderem ver o tour lá no canal da Pietra. Mas já deu, olha, só de forrar as camas, não colocamos ainda o papel de parede, mas só de forrar as camas já mudou, mudou o quarto, tá muito fofinho, muito clean, muito clean, muito... Ai, que lindinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou encapar a penteadeira, tá bom? Vou encapar a penteadeira, já tô com o meu almoço pronto. Gente, já é quase duas horas da tarde, mas tem bastante coisa aqui, eu adiantei bastante coisa. Então agora o que que eu vou fazer? Vou arrumar aqui a penteadeira e depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.